Eu vou fazer uma foto massa agora Ai meu, nosso casamento deu super certo E aí meu povo, como é que você Mais um vídeo para o nosso canal Primeiro vamos nos apresentar Me chamo Yara Me chamo Humberto Nós somos a HY Fotografias Um casal apaixonado pela arte de fotografar Então se vocês gostam Fiz de maria Já segue a gente aí no Instagram Corre agora, Instagram Se inscreva já, clica no sininho Eu mesmo preciso saber se vai prestar Agora, porra Calma Maria do bairro Já clica Tudo que tiver de procedimento aí Pelo amor de Deus A gente pensa Aí não, aqui dá o trabalho da gota Fazer isso aqui O cara só tocar no sininho É triste, viu É coisa rápida isso aí E agora, qual o tema O tema de hoje é o seguinte Nós vamos reagir ao que não fazer no casamento O que não fazer em um casamento Babada, viu Então nós vamos reagir a fotógrafo Não A pessoa fazendo Não Então vamos ver e vamos dar o veredito Do que não fazer Do que fazer O que não fazer Não A gente já vai reagir ao que não Algo que não fazer no casamento O que não fazer Então a gente agora vai falar o que fazer Pra evitar o que não fazer Não entendi foi nada Então vamos lá Vamos botar lá Primeiro vídeo Primeiro vídeo Vamos lá Avaliar esses fotógrafos Não é mesmo Pelo amor de Deus Eu já sou desastrada E é feito ficar destacada no evento Então o mínimo de movimento Que eu puder fazer Então eu faço Eu tenho medo também Vamos ver Vamos ao primeiro vídeo Um fotógrafo em um casamento Ele tá vindo aqui Clicando Cagar Sério Metralhando Tá certo Tá certo De ré De ré De ré De ré De ré De ré E batendo flecha De ré De ré Eita gota Não meu Jesus Só Jesus Na água Na água Olha que é dinheiro Senhor Cai misericórdia Menina Vai para o pé Vai demorar antes Para comprar Você que falou Olha o outro Resumindo Esses dois primeiros Que a gente enviou Já fica a dica Não ande de ré Não andem Não andem Eu sei, minha amiga A gente nunca deu de ré Nunca deu nada Porque a gente não mandou de ré Qual o sentido da possibilidade de ré No casamento Não, minha gente Pelo amor de Deus Não é melhor você Qual que a gente faz nos eventos? Explique A gente para Para, não é essa aí Primeiro, tem pessoas que não gostam de lente Que tem zoom A gente goste Mas pra mim A praticidade de você parar Dar zoom Fechar e dar zoom Uma amiga é outra Porque numa situação dessa Eu prefiro deixar de passar esse mico Se o cliente está vindo de lá pra cá Aqui paradinho Bota o flechizinho mais pra cá Rebata tua luz Tchá, 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 tchá Paradinho Não machuquei ninguém Não caí E não passei vergonha E não fiz vergonha aos clientes, né? Porque você sabe que isso faz uma vergonha pro cliente Sim, né, galera? Dê que te manda Que fotógrafo desastrado Pelo amor de Deus Me ajuda Meu Deus Me livre Guarde-se Me livre Ao próximo vamos É um gordo Então Morri Véi gordo Só se lasca Não vai Me ajude Não posso aí, Betinho Quatro caras pra ajudar ele Primeiro lugar A roupa, né, minha gente? Porque o cara ficou mostrando Cofre Pelo amor de Deus Olha a de blusa listrada Bermuda, minha gente Mostrando Cofre Um negócio Num evento importante Como é que você faz isso? Gente, eu sou gordo também, viu? Se você é gordo Evita usar roupa tão apertadinha Pois é, então A roupa que eu tô baixando Se ele tivesse social Ia passar vergonha Mas ia ser uma vergonha menina Uma vergonha chique E se você é gordo Saiba os seus limites, meu filho Não abaixa desse jeito não Porque pra levantar é difícil Eu sei Eu compreendo Porra, minha gente Todos são muito pra levantar ele E a gente E aí tá com a cara A cara tem aqui Ô, meu Deus A cara, meu Deus Coitado Eita, meu Deus Eita, meu Deus Vai falar Eita, a cueca Eita, saiu com nervos Vermelha A cueca vermelha E a blusa azul listrada Combinou com o fundo Combinou com o fundo Ornou, né? É, então Foi ótimo, né? Agora vamos ver aqui Vamos ao próximo Isso aqui Eu já tô vindo Pai da merda, velho Apesar de Apesar Gente, não aponta Apesar De pausa aqui Apesar que Eu acho que eu faria também Não vou mentir Não, um local Um local bonito Um local bonito E você faria Aí Comprei Porque o cara Não vai saber Se a ponta é ruim, né? Ixi Jesus Cristo Maria José Maria Eu não faria não isso Rapaz Eu acho que eu faria Só que eu não faria Com eles sentados Eu deixaria eles em pé Apesar que ficou legal Sentado também Misericórdia Eu acho que eu faria Nos ensaios, pessoal Nos ensaios Que geralmente É evento assim No local aberto É ensaio O que a gente faz? A gente até volta Mas tem pra fechar Se eu cair Com ele Não cair com ninguém Sim, mas aí Nesse caso aí A quantidade de pessoas O ideal O ideal é o cliente O cliente topar, né? Você diz Será? Será? Eu acho que fica legal Se o cliente topar Aí beleza Não, mas eu não queria Passar por isso aí, não Misericórdia Ninguém quer passar por isso Mas você não vai saber Se isso vai acontecer Ninguém vai contratar mais ele também Tá, aprendi Ninguém vai contratar mais ele Nunca falei isso aí Agora o casamento Olha a merda Olha, pausei De ré Fotografando de ré de novo É merda na certa E olha que tem uma fotógrafa Do lado dela Ai do céu Olha a mochão de ré Não, essa daqui tá paradinha Tá de boa Olha, olha, olha Olha, olha Olha, tá vendo Olha E a outra tá fotógrafando A outra tá fotografando também A outra tá fotografando também E ela não percebeu Que a amiga ia levar Uma lasqueira Olha a merda Tá muito É, é, é Morri 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 O fotógrafo Ele é pra se esconder Ninguém tem que ver os seus Não tem que aparecer Preto Preto Camuflado A gente vai pro 3 É preto, né Vamos lá Morri Olha, vai merda Eita, puta sério Eita, minha cabeça O véu Esse aqui foi no véu Eita, foi no véu da noite Olha, olha Olha a outra câmera Olha a outra câmera Cadê o véu da noite Olha o véu da noite Olha o véu da noite E ele ficou na pose Eita, minha cabeça Resumindo Pessoal É, vai Olha Se for Ah, boca, desgraça Beto Olha Desgraça Se for Passar Se for passar por trás dos noivos Você Se a igreja não tiver como você Procurar outro caminho Cara, eu Eu confesso que eu pego o véu Se não der com a mão Com o pé mesmo aqui devagarzinho Um afasto E passo Porque escorrega de verdade Ok, e a noiva fica Fica, minha gente Fica, minha gente Fica, minha gente É uma coisa muito constrangedor, viu E fique Atenção total E você imagine Você tá com o véu aqui Você tá com o véu aqui E aquele puxo O seu cabelo Dói A noiva toda bonitinha Arrumadinha Vamos lá Ao próximo A casamento na praia Ixi, agora tá perto já Ixi Ué, vai dar uma merda Olha o fotógrafo Eita, meu pai do céu E a gente Eita Eita A câmera do homem Isso é uma mulher, véi Não, aqui Eita, foi da mulher Caiu, mas tem dois Ô, minha gente Agora aqui Eu vou lhe dizer Que foi muito erro Do cerimonial também, viu Prudência Porque assim, fui na beira Da água Isso aqui Fui na beira Da água Minha gente Acabou com o carro Sabendo que E com certeza E com certeza Essa água bateu aqui Várias vezes Porque O chão tá molhado aqui E a coitada da fotógrafa Tá em cima da madeira A água quando deu pressão Põe pra cima E a fotógrafa voou Isso aqui Uma 70-200 Original Da Canon A branquinha A branquinha A caríssima Olha a merda Agora aí A fotógrafa não teve culpa Eu acho A fotógrafa não teve culpa Uma vez que a gente Tava no casamento O cara jogou A noiva jogou o buquê E o convidado A convidada Pra pegar o buquê Ela se jogou Em cima do nosso projetor Ela se jogou Aqui Quase Se meu pai não estivesse lá Pra segurar o projetor Ele tinha caído E pipocado no chão Já faço essa observação Porque acontece muito Já aconteceu Dos novos jogarem Cerveja Cerveja na gente Em molhar o equipamento Então Cuidado Se vocês puderem alertar Também os noivos Sobre a tábua da maré Que existe Pra ver Como é que vai estar A maré no dia Que a gente já fez Até um casamento Assim Que a gente viu A tábua da maré O melhor horário A tábua da maré E viu Que não poderia fazer O melhor horário Pra o casamento Porque a maré E enche Aí fica logo Aconteceu aqui Isso Aí a gente evitou De fazer o dia Acontecer isso No cara que não vai ver Pois é A maré estava sequinha A gente viu antes Falou pra ela A maré tem que estar seca Mas isso aqui foi um erro Brutal Porque até a areia Tá molhada Então eles já sabiam Que era a merda Então olha A tábua da maré Agora aqui Na hora da dançar Agora é o pior Que isso aqui Eu faria Não vou mentir Eita vamos lá Ó ele tá aqui Rodando tal O videomaker Tem outro antes disso Aqui ele tá rodando tal Isso aqui eu faria Não vou mentir É isso aí todo Todo videomaker faz Eu meto a cabeça Meu Deus Isso é tão caro Isso é tão caro Jesus não é nem a cara Aí eu acho que tava liso o chão Tava liso o chão Eu acho que alguém molhou É que merda Aí não tem que fazer não né Aí tem que fazer não Aí é sorte mesmo Aí é sorte mesmo Infelizmente não vai acontecer De preferência De passos mais devagar Cara Vamos agora ao próximo Casamento Agora esse daqui É o gordinho desastrado Eita Ô bicho É o cara O cara destruiu A decoração da minha Tranquilão Tipo de boa Minha gente Agora uma coisa Que acontece muito Já aconteceu com a gente É esse tapete vermelho Aqui Tá mal encaixado no chão E fica muito liso E cai viu Cai Tem que olhar Então toda vez que vocês for subir Nesse tapete vermelho Aqui Vá pisando Como se estivesse Marchando Porque isso delisa Foi uma vergonha Agora vamos ao próximo Casamento Agora casamento na praia de novo Didi aliás Morri Então como é que foi Meu Deus Me deu nem graça Ai vixi Como é que foi isso Jesus Eles foram abduzidos Meu Deus O que foi antes Outra coisa Para os noivos Isso aqui Provavelmente Era na prova De uma piscina Ou de alguma coisa Assim Não faço isso Morri Não Isso aí Era como se fosse Uma coisa Era uma piscina Alguma coisa Só água Eita meu Faço isso Não Rapaz Esse fotógrafo Nunca mais vai ser contratado Não foi fotógrafo Não Foi O cara foi da aliança Olha ele tropeçou Eita foi mesmo O copiado do fotógrafo Neve nem culpa Mas eu já botei a culpa nele Ô vé bichinho Do cara Rapaz Acabou o casamento Da mulher Acabou Porque a mulher Tá toda molhada Minha gente Resumindo Não faça um casamento Na prova de piscina Nada que vai dificultar O que puder O que puder Evitar Tateus Evite Se tiver um cerimonial Bom Ele vai encaminhar E tudo vai dar certo Apesar que quando é Gosto seu Quando você quer realmente Ceremonial Não manca nada Ele só vai dizer Tá certo Aí complica Vamos ao próximo Isso é fotógrafo? Não meu amor Isso aqui é o quadrinho Algo assim Minha gente Bota um cinto Bota um cinto Pelo amor de Deus Agora o próximo Isso aí foi Isso aí eu acho Que é o fundo musical O violino Isso aí é o que? Isso aqui é um Trompete Trompete Meu Deus Minha gente A mulher vai estar Com desgosto Tão grande Minha gente Não tem xinxin Não Pelo amor de Deus Sabe o que é isso? É aquela amiga Que diz Mulher Eu vou lhe dar de presente Um trampinho Um trompetista Mulher eu vou te dar de presente Um fotógrafo Não Não tô dizendo Que é sempre assim Mas geralmente Geralmente É isso que dá É medo Nunca mais vai ser contratado Com esses pessoais Agora o próximo De fazer cada Eu contrataria um desse Eu contrataria E pro lado Esse é de novo Olha lá Esse tem problema de coluna não Amiga Esse é bom Olha lá Fazendo a pose Tá Menino E jeito de ré Marco Jackson O cara se abre O cara se abre O cara se abre Olha menino É pro casal E as técnicas Menino Bora fazer o próximo casamento Agora Casamento americano Parece O fotógrafo Se raiva É briga de fotógrafo Com fotógrafo É isso Não É alguém que tá de social Meu Deus Que absurdo Mas tem que dar um pausa Pra gente falar Minha gente Como é que foi isso Não sei o que aconteceu Aqui viu Mas Complicado Volta aí Não faça isso Não faça isso Primeiro que você tem que ser invisível Como a gente falou Pois é Você arrumou uma briga No casamento Meu pai Menino Olha Dica de etiqueta Com o HIV Casamento Às vezes você tem que engolir Algumas coisas Sabe pessoal Por etiqueta Você é uma pessoa chique A noiva Isso Sempre da média Volta aí Vamos ao próximo vídeo Agora A noiva jogando Jogou o buquê Olha o pipoco Ei a gente tem uns vídeos assim Viu de cliente nosso Da minha Aí não tem como evitar não Aqui é o noiva Aqui é o noiva que quebrou o filho Não precisava de muita coisa Para saber que isso ia dar errado Né minha gente Pelo amor Deu É para isso Caramba E deu graçada Que não quebrou nenhum dente Nem sabia Bom véi Olha Vocês usem cueca Usem cinto Minha gente Shop Convidados Bota seu cinto Pelo amor de Deus Agora aqui vai entregar o bolo Vai entregar o bolo No horário do casamento Pelo amor de Deus E é? Eu acho que é Eu não sei se isso é uma tradição Pode ser que seja uma tradição lá Entregar o bolo Que dizem que é uma joia Né também De um casamento Eita meu Deus Ela segurou com a boca Isso aqui Isso aqui O coronavírus Chassolando o bolo Não faço isso não Ela botou a boca no bolo Ela vai dar errado Ela vai dar errado Ela vai dar errado Que prazer Pada Ei Ei Pessoal não dá certo A noiva você não vai ter mais A noiva não vai gostar Não vai gostar mais de você Não vai ter perdão Minha gente Essas coisas Derrubar a dívida de noiva Bolo da noiva E a noiva Processa Processa Dá mal Dá ruim Não tem perdão Nunca mais vai lhe perdoar Tá Betinho Próximo Poxa Ei Tá mulher dançando desconsolada Na malada Convidar pessoal Se beber não dirija E se beber também não faça a notícia não Que tem uns convidados que desarreda Calma Olha Olha Derrubou tudo Ei Ela queria fazer fit densa É fit densa que se chama né Errou O último vídeo É aquele mais fechação Minha gente É o vídeo mais resenha Betinho que tem Vamos ver Vamos ver agora Vai Arrasa aí a rocha A noiva entrando aqui de boa Eita Cai A noiva A noiva ajuda Eita Betinho E a fotógrafa continua Fotógrafa Cabuta Minha gente Você sabe que essas fotos mais aleatórias De casamento É as que mais vetinho Da premia Que mais premia As fotos mais loucas E a fotógrafa tá desfazendo Eu pararia Eu confesso a você que também pararia Eu ia ajudar ela Agora a fotógrafa não parou E o cara aqui com flash Tami 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 Eu confesso a você que eu tinha parado Então é isso pessoal Foi um vídeo bem criativo É um vídeo bem pensado Não é um vídeo que a gente parou pra pensar Vamos fazer um negócio diferenciado Um negócio difícil Um negócio Eu nunca vi o fotógrafo reagindo assim Vamos reagir Vamos dificultar as coisas pra gente Então espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Que a gente trouxe pra vocês Pra alegrar Pra mostrar o nosso dedinho alegre de si Então se vocês gostaram Comentem a opinião Dá um like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Porque vai vir muitas coisas boas Vai vir muitos assuntos Atrativos e maravilhosos Pra vocês Compartilha 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 Pessoal rir também Não faça Não faça Pelo amor de Deus